Estou aqui no terminal Cidade Tiradentes E vou mostrar pra você uma obra do prefeito Ricardo Nunes Sem antes pegar no pé do deputado federal candidato a ir a São Paulo Meu amigo, eu não tenho nada contra você Nada, nada contra você Mas o fato é, a UPA de São Mateus, ela vai sair E o vídeo que eu fiz, eu nem falo mal de você Estou falando que você falou besteira Mas o fato é, a UPA de São Mateus vai ter Mas por causa disso aí, o seu grupo, a sua equipe, tirou meu blog do ar Coloca de volta esse blog, mano Eu preciso desse blog Não sou candidato a nada Devolver o blog O fato é, estamos nessa praça Aí ó, contratação E aqui dentro tá acontecendo o quê? Uma obra para o pessoal ter aonde fazer sinasca Aonde descansar Provavelmente ter um wi-fi A gente mata a cobra e mostra o pau Estou aqui na Praça Dona Maria das Graças Ao lado aqui do terminal Cidade Tiradentes Mais uma obra do prefeito Ricardo Nunes Tem coisas que é melhor você ver Porque imagens fala melhor que palavras Tá aí ó Tá em fase de acabamento E mostrando item Aí tem Finalizando Senhor deputado federal Guilherme Boulos Por favor Por favor Devolva O meu blog Ali é uma vida Eu tô pelo riacho dos machados E tô mostrando o que o prefeito faz em periferia Não é nada contra você Porque eu não sou candidato a nada Exceto a uma nova enchente Ou a um tiro na cabeça Que vocês estão provocando Sou um cidadão comum É isso A gente aqui é visão Planejamento Resultado Dê um like nesse vídeo Juntos A nós É isso É isso mesmo Tem que ter visão Planejamento E o resultado Por exemplo Aqui A gente tá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri